O que a gente vai comer? E sobre o que vai ser o vídeo? Isso que a gente tá vendo fazendo Burger King? É isso. Larissa Macharo, Little Hood e o de lá de cima é quem? É o Nelly. Ah, Cornel ou Cornel? Vamos provar essa parada aí, esse lanche. É engraçado um lanche da Anitta que não tem no Brasil e tem só nos Estados Unidos. É, eu achei meio engraçado. É, engraçado. Vamos provar essa bagaça aí, ver se é bom. Eu acho que vai ser bom. Bom, basicamente eu não sei, não faço a mesma ideia do que é nenhum dos lanches. A gente só entrou no app lá, tem que baixar o app pra pedir. A gente pediu no app os três. Pediu logo os três. Eu não sei quem são os outros direito, mas a gente tá mais aqui pra provar o da Nira, né? É, com certeza. O dela é vegano. Nossa, a gente deu aquela volta quase no drive-thru e olha aqui. É, Larissa Macharo. E o nome é real, né? Porque chama Real. Ah, sabe o que isso quer dizer? É que eles querem cada vez menos produtos industrializados. Por isso que é Keep Real e é o nome real dos artistas. Ah, comida real. O que eles pensaram, Anitta. É engraçado, o Burger King falando de comida real, mas tudo bem, vamos embora. Vamos lá. É uma tendência, cara. Senão daqui a pouco o Tender Green, Chipotle, vai engolir esse pessoal. Vai mesmo. É. Ah, eu picopo aqui, porque eu pedi online pra comer aqui mesmo. É, Larissa Macharo. Legal, fala assim, né? Larissa Macharo. É. Quem provou esse sanduíche foi nosso grande amigo Dan. Ele provou lá no Instagram. Fez um barulho do caraca, apareceu até nas notícias. Esse cara aí não confia nele. Ele falou que é seco. Só ele mesmo. Achei seco, sem molho. Achei bem seco. Muito bom, muito bom. Ele não vai ver esse vídeo porque ele não assiste nossos vídeos, né? É, então dane-se, dane-se. É, é dane-se. Dane-se. Mas, esse aqui, vou usar a Anitta de exemplo pra falar uma coisa. Comemore as conquistas, independente das... Cara, a gente é do Brasil. Então, quando a gente vê um brasileiro conquistando o mundo, em vez de falar com o Neymar Caicai, I already ordered online. A gente comemora com o que isso, a gente come o lanche, tá ligado? E fala a verdade, né? Deve ser seco mesmo, porque eu não vou falar a vida. Mas, tipo, comemora com os seus amigos, as suas. Torça, em vez de torcer conta, tá ligado? Torça pelo gente das... Não fala. Gente sua. É. E outra coisa, torcer conta não vai fazer a pessoa diminuir. Não. Você vai ficar separado mesmo. Em questão a Anitta, que ela tá fazendo, gente. Pelo amor de Deus. É, mas a galera torça contra pra caramba, então... Quem torça contra, ela vai ficar sempre na mesma, porque... Sempre. Quem tá avançando, buscando sempre alcançar na vida, sabe, crescer, tem tempo pra ficar fazendo hate, pra ficar falando... Jogando pra baixo, pra caramba, os outros, não existe. Eu acho que o do Little Hood lá é de... É de frango. É de frango e pimento. Esse cara já apareceu no canal, não é esse Little Hood? É, ele é bem simpático. É? Ele tava com a Charlie. Esse aqui é o Big Hood. A realidade é que pessoas que torcem contra alguém são pessoas que nem a favor delas são. Elas jogam no time contra elas mesmo. Elas são tão negativas, tão mal, tão ruim... Por dentro. Em si mesmo, nem muitas vezes com os outros. E ela não consegue torcer a favor de ninguém, porque nem por ela mesmo ela consegue fazer a favor. Dorma com essa. Dorma. Little Hood. Vem cá a assinatura deles aqui, ó. Otógrafo do Nelly, que é o Cornel. Ah, o Nelly eu sei quem é, eu não sei quem é o Cornel. E o Larissa Machado. Ah, aqui tem escrito Nira. Larissa Machado. Do outro lado. Aqui. Aqui também. Nunca tive a assinatura da... Aqui, Anitta. É, eu achei a assinatura um pouco ruim. Ah, aqui tem, ó. Parece que você escreveu no seu nome. É, tem o nome dele. É mesmo. É o nome, né? É que pra gente é real, é o errado. Little Hood. Vai abrindo, a gente vai pra... Eu tô comendo um pouco de fome esse cheiro de batata. Deixa eu falar. Cornel, Nelly. Cornel, Nelly. O do Nelly e da Anitta vem uma Sprite média e o do Little Hood vem um milkshake, que eu não sei por quê. Chocolate. Chocolate. Eu espero que seja chocolate. É chocolate, mas isso aqui é quase de leite. Gente, como que vem batata... Batata pequena pra esse porno? Eu não sei quem come batata pequena. Ai, só pode ser mentira. Eu não confio em quem come batata pequena. Eu também não confio, não. É boa batata, Nelly. Boa mesmo. Parece batata natural, assim, viu? Nossa, é um hamburgão. Cornel, Nelly. Que isso, Cornel? Esse é o Cornel? É, o Cornel. Cornel é uma mistura de cornel com hélio. Cornel. Cornel. Eu duvido que um homem zarrão daquele come um hamburguinho desse. Com um hambúrguinho desse, né? Nossa, é largo o hambúrguinho. alface, cebola, queijo e hambúrguer e só. Foi 6 dólares, eu não sei se você te falar disso, é 6 dólares cada um. Muito barato. Muito barato mesmo. Tem picles? Esse aí vai ter gosto de Whopper. É. Nossa, mas eu achei que ia ser um hamburguinho. É um Whopper, né? É um hambúrguinho. Gosto de hambúrguinho. É bom. É gostoso. Gosto de hambúrguinho aqui. Carvão. Tem gosto de carvão, é. Por isso que eu gostava no Brasil. Vamos provar aqui o do Chase? O dele vem. O milkshake. O chocolate é o que faz, né, Nelly? É, mas é anêmico mesmo. Só tem chocolate no fundo. Quer ver? Gostouzinho. Parece chocolate vagabundinho. Parece que... Isso faltou só o chocolate no... Tem isso aqui. O que é isso? Mozzarella frita. Hummm. Gosto de vanila com gosto de vanila do que chocolate. Eu não gostei muito não do milkshake, não. Hummm. Gostouzinho isso aqui. Nossa, eu nunca vi ninguém pedir isso. Esse também não vem aqui, né? Tem um pesadinho. Hummm. Bom. Gostoso. Sabe qual foi a melhor mussarela frita até hoje? É do The Night Guy, né, meu? Hummm. Ih, é de frango, ó. Chicken. Olha, vem tipo... Bem embaladinho. Nossa, é grande? Cara boa. Cara boa, meu. Bem frangudo. E se, já que não tem fungões, vocês quiserem provar, eu acho que você pode pedir uma franguíça com milkshake. É verdade. Né? Bom? Tá bom? É, o frango tá parecendo o do chico filé, bem sequinho. Hum. Muita casta do frango, mas é gostoso. É, então segura aí, professor. Vamos botar tudo. É. É? Isso não é bom, porque no chico filé não é? Hum hum. Porém, achei que o frango ia ser... É, eu achei que ia ser oleoso, sabor de óleo, mas não é. É bom? É uma acidez boa, o frango, o molhozinho tá acidez boa. Uhum. Olha, o pão parece de milho. É, o pão é fininho. É gostoso. Tem um sabor diferente. É um pouco diferenciado, porque esse aqui é branco. É, ó, é diferente mesmo. E esse, esse é bom. Eu tô nem já provando esse aí. Porque eu vou achar o gão, vai tá com o gão. Uhum. E é o milkshake. O milkshake. Hum. Agora, por último, mas não menos importante, claro que é a razão que eles... Que eles tá aqui. Se fosse só os outros, eu tiver nem falho. Uhum. Vou provar agora a Larissa Machado. É engraçado o gão, porque aqui é meio assim, espalhado. Vende esse hambúrguer no mercado, né? Esse imposto, pô. Uhum. O que é? Qual é o primeiro? Tira de vegetais? Nossa, mas realmente não tem molho nenhum. Ah, não. Tem ketchup, pô. Ketchup e mostarda. É? Uhum. Então, chupa, Dan. Que venderam hambúrguer de frio e rei. Tem bastante ketchup. Deixa eu te mostrar. Nossa, eu tô curioso. É o hambúrguer, é salada, mostarda, com outros é menos, né? Dá, da ketchup e picles. Dá. O sabor é um pouco esquisitinho, mas é gostoso, melhor do que eu achei que ia ser. Tava com um pouco de medo. Tem muito ketchup, por sinal. Tem um gosto engraçado, assim, mas gostoso. É, esse lá, esse amatiara, aí dá pra comer. Ah, o dela vem batata, né? Não esqueceu de falar. Pediria? Não. Mas não é ruim. É. Eu prefiro carne. Tem um cheiro engraçado também. Se tivesse uma palavra pra dizer, eu falaria funk. Tipo, um funk. Uhum. Um cheiro meio funk, um gosto meio funk. Nossa, joga o cheiro. É um cheiro de... Cara. É um gosto de carne artificial. É gostoso, né? É gostoso. Mas eu falei, é gostoso, só não é maravilhoso. Uhum. Mas é gostoso, né? Não pediria de novo, né? Tipo, é gostoso. Eu acho que eu não pediria, porque eu não... Pra mim... Mas pra quem não come carne? Eu prefiro um banho morrindo aqui. Eu também. Mas é bem interessante, cara. Vou até... Vou morder duas vezes. Agora vou morder os outros. Eu queria que eu morder aqui um... Um pouco da batata. Uhum. É. Deixa eu morder esse aqui. Não sozinho. Parabéns, Larissa. Eu ia te convidar pra um churrasco lá em casa. Churrasco bom. Nossa, eu não come carne. O melhor do Cornel. Pra mim é o melhor do Cornel. E aí, pra provar? Que eu não provei. Deixa eu falar. Pra mim o melhor... É o de frango. É o de frango? O de frango, meu irmão. Quem vai comer o da Larissa? Cidre aqui. Eu? Não, eu comeria também. Sério? É aquela história aí. Eu tô sentindo o gosto de carne. No hambúrguer. Só que com gosto engraçado. Carne com gosto engraçado. Os vegetais, eles sempre tem um gosto, né? É, tem um pouco... Carne com um restinho de brócolis. De aspargos. Eu achei se o frango aqui. Se o frango não fosse cascudo. Se fosse um frango mais... Menos cascudo. Eu ia ser top, cara. Porque o pão é muito bom. O molho tá na ócidez. Top. Bem legal mesmo. Bem legal. Eu acho que a gente podia fazer uma série de fast food também no canal. Tô ideia. Aqui tem muito fast food e a galera vai vir pra Luzão. A gente vai fazer o quê? Comer no Burger King e no McDonald's. E não vai provar o The Habit. Não vai provar o... Quais são os outros? Carlos Junior. Não vai provar um Jack in the Box da vida. Carlos Junior pra mim. Eu nunca comi. Junto com The Habit é assim. Aí qual foi o melhor pra ti? O do Little Hood. Esquisito dele, né? Comparando os três. Tipo... Por quê? O que foi diferente? É milkshake. É mussarela stickers. E é frango. Tipo... Um lanche totalmente diferente. É, é ótimo. Eu não sei se foi ele mesmo que come isso de verdade. Se ele come isso. Pra mim foi o mais surpreendente também. O da Larissa Machado, da Anitta. Eu acho engraçado que é Larissa Machado. Eu não sabia nem o nome dela era isso. Pra mim ela era a Anitta. Eu sabia que é Larissa Machado, não. Da Anitta. Por quê? Porque é um hambúrguer vegano. Certo? É diferente. E é gostoso. Não é maravilhoso, mas é gostoso. E por último o do Nelly, porque é normal. Cornel. É um hambúrguer. Um hambúrguer gostoso, mas é um hambúrguer hambúrguer. É, o lanche mais normal que tem. É. É tipo isso. É, eu fico na mesma posição. O Chase é bem legal. Só que eu prefiro o Cornel do que o da Larissa. O da Larissa é muito ruim. Mas por ser diferente, eu acho. Porque o dele é um hambúrguer normal. Não mudou nada. Tipo, se ele tivesse colocado morango no meio, ia ser algo diferente, entendeu? Não teve nada diferente. Graças a Deus que ele não tentou. É um exemplo, né? Beleza. É. Boa! Boa! Boa!